E a falta de segurança tem tirado o sono de moradores e comerciantes do Caixara em BH. Nessa semana, bandidos fizeram oito reféns e assaltaram apartamentos de um prédio do bairro. Em outra ação registrada pelas câmeras de segurança, os criminosos roubaram um depósito de bebidas. Um deles chegou a disparar um tiro. Veja só. Repare este homem de blusa azul. Ele chega na distribuidora de bebidas como se estivesse interessado em comprar um produto. Logo em seguida, chega um comparsa de camisa branca e anuncia o assalto. Ele aponta uma arma para os clientes e começa a roubar os objetos das vítimas. O bandido chega a dar um tiro, se assusta e vai embora. O comércio funciona há 15 anos no bairro. Os funcionários estão fechando as portas mais cedo para evitar novos roubos. Deu seis horas, a gente fechou. Não tem esse meio termo mais. Fechou, fechou. Para ver se, pelo menos, apesar de o horário hoje em dia não fazer nenhuma diferença, porque de manhã, de tarde ou de noite, você está sujeito a ser abordado e acontecer alguma coisa. Por causa da série de assaltos no Caixara, moradores e comerciantes estão com medo. Para aumentar a sensação de segurança, cada pessoa tem a sua receita. A pessoa vai sair de casa, olha para um lado, olha para o outro primeiro. Então, aí é coisa normal a gente fazer essa prevenção. Está cada um para si, né? Cada um prevenindo para si. Da forma que pode. É, do jeito que pode. Tem muito medo. Partiu das cinco horas da tarde, já não anda mais sozinha, perto da subestação, de jeito nenhum. Na última terça-feira, três criminosos armados invadiram um prédio depois que uma moradora foi colocar o lixo na rua. Oito pessoas foram feitas reféns, entre elas duas crianças e uma idosa. Na hora que eu abri a portaria, eles entraram de uma vez e mandou eu ficar calada, não gritar, não fazer nada, porque era um assalto e ele começou a ligar para um cara. Falei assim, pode vir, pode vir, que a gente já tem uma refém. E já vai levar para o apartamento. Samira presenciou uma tentativa de assalto na porta do seu estúdio de Pilates. Uma aluna chegou a ser abordada por um criminoso. Ela entrou em luta corporal com eles e eles estavam armados. Graças a Deus não aconteceu nada com ela. Eles deram um tiro para cima e com a nossa gritaria da confusão toda de estar acontecendo realmente alguma coisa, eles fugiram. Todo momento a gente tem que ficar sempre alerta, durante o dia todo, com medo de realmente acontecer alguma coisa. Difícil, né, gente? Não está podendo nem colocar o lixo do lado de fora, que o bandido está em cima. Olha, a gente procurou a polícia militar e a tenente Atila Ferreira, comandante do setor do bairro Caissara, disse que as residências e o comércio de lá recebem toda a atenção da PM em trabalho conjunto com a civil. E que nessa época de férias o policiamento é reforçado com viaturas que atuam nas regiões de escolas. Mesmo com o policiamento reforçado, a gente está vendo aí a insegurança dos moradores e é preciso ficar muito atento, porque a polícia não está dando conta de combater tanta criminalidade.